o e E é somente ela que me satisfaz 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 Por isso que eles fabulous ou sonho O que é o que é o que significa pra mim? Se falar é uma lua que me não acontece Estrave e já exige o seu caralho a pé E a minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer Que nunca anda comigo, mas eu não estou sofrendo E a minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer A minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer A minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer A minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer A minha vida decolê as batatas de Deus Eu estou com a dizer Ai meu Deus esse Idol E minha vida decolê as batatas que eu estou com a dizer Amor Amor Amor